Oi turminha, tudo bem? Que bom, que bom! Olha só, na nossa aula de arte hoje, nós vamos continuar falando de instrumentos. Lembra que vocês, na aula passada, vocês pintaram um instrumento de sopro que a gente usa, ele funciona quando a gente sopra dentro dele, quando a gente sopra dentro dele, lembra disso? Um instrumento de corda, que precisa ter cordas, como um violão assim tem as cordas, para poder vibrar na hora que a gente tocar e sair o som. E tem um instrumento de percussão, que a gente precisa bater nele, que é o impacto da nossa mão com ele, que faz o som aparecer. Hoje, nós vamos fazer um instrumento de percussão. Vocês, vocês gostariam de fazer? Que bom! Olha, para isso, a gente vai precisar de uma latinha, qualquer latinha, peguei uma dessa, pode ser dessa, procida, não tem latinha. E agora? Sabe como dá para fazer um instrumento de percussão? Ó, dá para fazer, ó, uma caixa. Tá? Então, o que vocês farão? Vão decorar com o que vocês tiverem, papel picado, com o que vocês tiverem aí. Eu decorei a minha, meu tamborzinho com o papel azul que eu tinha aqui. Depois que eu colei, agora, ó, ó, olha o som. Isso aqui é um instrumento de percussão. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Decorar bem bonito o nosso instrumento e depois a gente pode acompanhar o instrumento quando a gente estiver cantando. Tá bom? E não esqueçam, não esqueçam que ele precisa estar bem decoradinho. É a caixa do mesmo jeito, tá? Vocês podem pegar, ó, ó, tudo é instrumento de percussão. Porque a gente bate, ó, a partir do momento que a gente bate, faz esse som, chama-se percussão. Tá bom? Gostaram? Então, tá bom, vou esperar. Eu quero ver os instrumentos de percussão feitos bem bonito, hein? Pra próxima aula, eu quero ver. Tá? Bem decorado. O meu eu decorei, ó, de azul. O meu tamborzinho. Eu quero ver como vocês vão decorar o tamborzinho de vocês. Vocês vão me mostrar. Combinado? Então, tá bom. Fiquem com Deus. E um beijo. Até a próxima aula. Um beijo, amores.